A informação dia-a-dia, aqui no Breves TV. Já há anos que nós fazemos marcha. A primeira marcha oficial da Semana Cultural foi da Fragosia das Manadas. Participei, mas este ano tive a coreografia, o ensaio, tudo dá a minha responsabilidade até o ensaio da Filharmon. Foi difícil, mas com boa vontade tudo se consegue. E depois dá prazer chegar aqui e ver as pessoas a aplaudir, não é? A aplaudir, é verdade, a alegria das pessoas contentes da marcha que vai a passar, é um prazer enorme. Dizem que as freguesias, nomeadamente as manadas, está a ficar com pouca gente, mas ainda se arranja gente para participar numa marcha grande, como se viu aqui. É verdade, a nossa freguesia infelizmente tem pouca habitação, mas o questão que há aqui é a boa vontade das pessoas. E com a boa vontade das pessoas tudo se consegue. E a prova está à vista. A informação dia a dia, aqui no Breves TV. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.